Levanta 5 da manhã com o despertado relógio Parece sonho meio frio, mas é contraditório Ele percebe baixo nível de temperatura no dedo Seus pés se congelam quando tocam no azulejo Liga a TV depois do bocejo Coçou nos olhos, percebeu 3 segundos perdidos Não tem volta agora, corre pro tempo bater Com sua soma tempo corrido Toma café senão o corpo abandona Na rua apenas nublina friaca Alguém retado na esquina pedindo auxílio Com o que lhe falta, ponto cheio, luz ao cheio Alguém cumprimento, outro cobra dinheiro Que tinha te emprestado na quinta-feira Que foi útil e só vou mais um mês Tenho esperança como amiga, mas conhece o perreio É tudo diferente, ao mesmo tempo igual Somos guerreiros do dia seguindo só ritual Se vai bem ou se vai mal Não importa, ninguém quer saber Quer dinheiro, quer poder, dominar só por lacera Esse povo semelhante, diferente de igual Comendo semelhante, resultado em final Expediente Cansado, nada atraente, a vida infelizmente Opera em baixo sinal O relógio seu trabalho faz, alguns veem outros mais Nesse entra e sai, pós atrito, se atrai É conflito que não acaba mais Mania de guerra, sendo humano em fim de era O que parece? Quanto mais fuma, mais se bebe Não percebe, é brilha quente O mau consumo é o resumo da mental Invalidez Já teve outra vez, exemplo só serve pra pouco Sendo sábio, sendo louco, qualquer outro que entende Que é tudo diferente, ao mesmo tempo igual Somos guerreiros do dia seguindo um só ritual No mesmo rito, às vezes um grito pra desabafar o atento Os conflitos que faz, tênis a uns chás Às vezes nem tá, tempo não dá nem sobra Ele é quem cobra, a corda do pescoço é roça Não mostra e mostra o que ainda há de melhor Que o passado didadoc reflete no presente O conflito de identidade, dinheiro e família ausente O mal convence ou menos tenta, é Deus na frente Segue quente, quem tá por ele já nem sabe mais Mais dinheiro, mais preocupações, véi Quanto você é malha, diga-me quanto você tem É um aluguel em três faturas, sem fatura Vida dura, vive dura, Deus murmura A longo prazo, consegue o que convém Segue refém desse monólogo em um sonho real Dorme acordado, a vida passa, só que hoje De um jeito mais diferente, é quente Ao mesmo tempo igual, somos guerreiros do dia Seguindo um só ritual